A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, se alguém aqui quiser ir trabalhar na CERT E eu, digamos que eu falo, tem um salário de mil reais Você não vai receber mil reais Você vai receber os mil reais, contar o imposto de renda Vai cair para uns 750, 800 Talvez um pouco mais Porque é uma faixa um pouco menor Se você pegar uma faixa um pouco maior, os impostos são maiores Então você não recebe os mil E eu pago 2.060 reais por mês É um pouquinho mais de 100% De imposto Lógico, imposto, fundo de garantia Óbvio, isso aí volta para o trabalhador em algum momento Mas é uma oneração da folha de trabalho Que é muito grande É desleal Isso estimula o quê? Estimula A Não formalização do negócio Por isso que os instrumentos Por exemplo, um instrumento muito bacana É o instrumento do CNPq Que são os projetos RAI Que na reunião lá em Brasília Todo mundo Empresas peçam Empresas peçam Porque como é que funciona? O CNPq dá uma bolsa Que é uma bolsa Relativamente boa Aqui em São Carlos é difícil Porque as possibilidades são No estado de São Paulo em geral Mas especialmente em São Carlos Campinas Mas é uma bolsa razoável E a empresa entra com uma contrapartida Dentro do projeto Então aquele dinheiro que você pagaria de imposto Na verdade você está comprando equipamento Você está comprando reagente Você está possibilitando que aquela pessoa vá no congresso Alguma coisa Então é um mecanismo de desoneração muito inteligente Muito interessante Baseado no mecanismo norte-americano Além disso, professor Vou falar de Brasil então Logística Nós não temos Quem está acompanhando Quem tentou ir para a praia No final do ano passado Né, Jim? Não chegou ainda As filas nos portos Aeroportos Essa semana na CBN Na rádio CBN Saiu uma estatística que eu achei muito interessante O tempo de liberação de um produto O produto no Brasil Médio É de 16 dias Na Alemanha são 4 horas Nos Estados Unidos são 2 horas Em alguns países africanos são 2 dias Porque os nossos agentes da Anvisa Do Ministério da Agricultura Enfim Que fazem essa liberação Trabalham no horário comercial Eles não são culpados disso Lógico Mas gente Você está recebendo uma carga de vacina Pô, aquele negócio Se chegou numa sexta-feira Ele tem que ser liberado no sábado Para chegar no hospital No domingo Para na segunda-feira Estar imunizando as pessoas Não faz sentido Então, professor Tem esse lado também Logística é muito importante Outra questão, professor São os outros impostos Que não estão associados A folha de trabalho Eu falei da folha de trabalho aqui Mas, por exemplo Quando você emite uma nota fiscal De um produto aqui Eu vou dar um exemplo Esse produto que a gente manda Para a Sigma Aldrich Se eu fosse vendê-lo No estado de São Paulo Ele sairia o dobro do preço Do que eu mandar ele para a Suíça Para vocês, consumidores finais Porque eu saio pagando 18% do valor bruto de CMS A carga tributária total Em torno de 42% Ou seja, se o produto custa 100 reais 42% são de impostos Aí, dali, eu tenho que tirar Amortização de custo fixo Amortização de investimento Tecnologia Para tirar o lucro Então, é desumano É complicado Por fim, professor Eu acho que tem Um outro ponto Que é O ponto da cultura O chinês tem uma cultura A gente, talvez, tem uma cultura Um pouco mais relax O chinês tem uma cultura Um pouco mais de trabalho Acho que finaliza por aí Mas tem uma informação interessante Eu tenho um amigo Que foi meu contemporâneo De estudos lá no Max Planck Um chinês E eu lembro que na época Ele queria ficar na Alemanha Porque a China Tinha Não é que ele tinha acabado de implementar Já tinha implementado há um bom tempo A política de um filho por casal Para você ter o segundo filho Você tem que ter muito dinheiro Provar para o governo Você tem muito dinheiro Pagar alguns impostos Para você ter o segundo filho Por conta do número de pessoas Que tem lá E se eles ficassem fora do país Eles podiam ter outro filho Não cheguei a entrar no mérito Na última conversa que eu tive com eles Se ele teve outro filho ou não Mas uma coisa é fato Ele me falou Que está Nós estamos vivendo um processo Meio esquisito agora na China Porque A própria sociedade chinesa Ela é uma sociedade muito patriarcal Então Quando você casa Eu caso com a mulher É como se a mulher Rompesse um pouco O relacionamento que ela tem Com os pais E estabelecesse novas Correlações com os meus pais Com os pais do homem Ela vira Quase que uma filha E o núcleo familiar Ele gira muito em torno Dos avós paternos O pai, a mãe e a criança E com o filho só Eles estão tendo agora O que eles chamam de A criança que foi Que foi educada Por dois pais e duas mães Então essa criança Ela acaba sendo mimada Então essa nova geração Já não aceita mais Trabalhar 16 horas Pelo fato de ter sido Gerada muita riqueza O mercado de luxo hoje O principal foco Do mercado de luxo hoje São os chineses Compram mesmo Então o chinês Hoje ele está acostumado A não usar um relógio De mil reais Dois mil reais Dez mil reais Ele está acostumado A usar relógio De cem mil reais Cento e vinte mil reais Lógico Como eu estou dizendo Todos os chineses Eu estou dizendo assim Uma boa parcela Da sociedade chinesa Então o filho desse cara Que cresce nesse ambiente Muito protegido E sem a necessidade Financeira Ele já cresce Num ambiente Que ele não aceita Mais determinadas situações Então pode ser Pode ser Que se não houver Nenhuma interferência Governamental Talvez essa curva Começa a diminuir um pouco Em termos de mão de obra Extremamente barata Mas ainda assim Eles vão ter um ambiente Muito bom para negócio Porque eles já vão ter feito Uma base Empresarial muito sólida Eles já vão ter desonerado A carga de impostos Enfim Tem uma série de coisas Em termos de mão de obra Eu tenho que ter toda a liberdade de gerar mesmo. Então, enquanto eu não tiver isso, prender, se for necessário, até colocar, é tudo é, o cara que, bom, o cara que pega uma população inteira, tem outra solução, mas é complicado. Aí você pega uma luta da vida, não tem jeito, é complicado. Agora, professor, eu acho que vale a pena eu falar uma coisa aqui, eu acho que, eu vou falar a minha percepção, eu acho que os órgãos de fomento científico estão começando a fazer a parte deles, que são geridos por pessoas. O imposto que engasta, em geral, são os políticos e os juízes, porque são grandes vendidos na história. Então, esses dois pegam esse país. A gente leva o azar a ser colonizado por português. Eu acho que é só. Agora, o que eu queria ressaltar nesse ponto, professor, é que esse mecanismo, por exemplo, na última reunião do PIP, foi apresentado um número muito interessante, porque o PIP já é um programa, acho que desde 2002, 2001, não me lembro muito bem. Lógico, patinou muito. Lógico, a gente reclama muito. Pô, é burocrático, não sei o que lá. O cara não entendeu. Precisa melhorar, lógico que precisa. Mas tem um número muito interessante. Para cada um real que a FAPESP investiu nos projetos até hoje, voltou para a sociedade 16 reais. Então, é um modelo interessante. E eu acho que o governo, nesse sentido, porque a FAPESP é mantida com dinheiro dos tributos. Não vamos nos esquecer disso. Que não é distribuído por políticos. E não é distribuído por políticos. Então, você tem uma gestão um pouco mais eficaz no negócio. Então, assim, se o governo, quando eu falo governo, eu estou querendo agora dizer os órgãos de fomento governamentais. Sejam eles estaduais ou federais. Se eles também têm essa percepção de assumir o risco, a coisa desenrola. Porque é óbvio que muitos projetos PIP não deram em nada. Mas é assim que tem que ser feito. Se você não aprender com os erros, você não vai ter os acertos. Na Alemanha, eu me lembro que quando eu estava lá, depois que eu fui conhecer algumas empresas, uma delas foi a Analytica Iena, que hoje não é mais lá no Gutenberg Campus, mas tinha um escritorinho lá que você entrava, era muito engraçado. Era um galpão com uma mesa enorme, um monte de alemão louco mexendo, montando equipamento, fazendo um monte de coisa lá. E hoje é uma empresa gigantesca, vamos dizer assim. Na parte de instrumentação analítica. O pessoal comentou alguma coisa, eu posso, pode não ser exatamente o modelo que eu estou falando, mas eu vou passar a ideia. Quando você vai abrir uma empresa na Alemanha, a primeira coisa que acontece, primeiro que é muito rápido o processo, a primeira coisa que acontece é você receber a visita de um representante do governo. Mas um representante sério, de um órgão sério do governo. E ele vai encaixar a tua empresa em três categorias. Ou o teu negócio não é interessante para ninguém, e mesmo assim, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, eu sugiro que você faça um curso no equivalente ao Sebrae deles, sugiro que você faça um plano de negócios, sugiro que você faça algum... Dá uma orientação. ou eles enxergam que o negócio é de alto interesse para a sociedade, digamos uma empresa farmacêutica, é de alto interesse para a sociedade. Então o que eles fazem? Eles catalisam a aproximação de investidores daquele mercado com aquele cara. Logo antes do negócio começar. Porque se os investidores já falaram, cara, para por aí, tem grande chance do negócio realmente não dar certo, porque esses caras não brincam com serviço. E ainda tem uma terceira categoria que pode ser interessante não só para a sociedade, mas para o governo. Tecnologia militar, por exemplo. Desenvolvimento de avião não tripulado, coisas do gênero. Aí existe a possibilidade do governo fazer uma proposta para ser teu sócio. Com ações com direito a voto e o caramba quase. Por quê? Porque se essa empresa der certo e depois vem um grupo chinês e compra essa empresa, estão perdendo margem. nessa última vez do vídeo eu participei da intervenção do dinheiro, não é? Sim. E nunca que eles perceberam uma coisa espantosa. Só para me perguntar a tua pergunta, a resposta dela. O maior problema de todas as pessoas que a gente realizou foi a falta de gêneros. e era um grupo que a gente realizou 30 propostas. Metade deles são caras. Metade aqui. E esses que vieram são caras, então tinha gente. Eu falei, eu não me conformo, metade do governo eram caras também. Foi engraçado. Daqui foi o único, mas é o reto da USP. E aí é chocante. Certo? Mas quando você acha esse, você ainda levanta a mão. Você ainda fala, olha, ainda bem que não é chão. Imagina, é o seu país. Então além do custo do Brasil, a venda que o pessoal rouba, além de tudo, não tem gente. Não tem gêneros. O Brasil precisa tomar 3 mil e 2 mil gêneros por alto para 30 mil. Aí minha avaliau pelo suporte esse tipo de caras do seu. Aproveitando, eu sou do outro lado do engenheiro. Eu sou engenheiro, 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 aliás, eu sou engenheiro de produção, que na verdade não é produção, é gerente de estador. E o que? Quando ele vai abrir o seu negócio, quando você coloca, se teria grandes dificuldades, se teria as mesmas dificuldades se fosse engenheiro? Professor, eu preciso de algumas atividades que a gente deixa de acontecer aqui. Professor, essa é a base. Eu posso, eu vou responder a pergunta de uma outra forma. Cuidado com a resposta, garoto. Cuidado com a resposta. Isso não é uma exclusividade de São Carlos ou da Federal ou de qualquer coisa. Nós químicos somos alguns, vamos pensar, vamos dizer assim, temos a pior cabeça ou a pior formação dentre a grande maioria de profissões. Não é só para negócios, não. Para negócio, para engajamento político. Se a gente pegar o histórico dos últimos ministros de ciência e tecnologia, os físicos, tem um histórico grande disso. Acho que é um tempo pior que o físico. São engajados. Alguns falam que é porque não trabalha nada, só fica pensando, então tem tempo para fazer as coisas. Eu acho. Veja só, eu não acho que tem que ser oito ou oitenta. Eu não acho que está tudo errado. Só que eu acho que a nossa formação ainda é um pouco técnica demais, não é um tecnológico, é um pouco científica demais. Um pouco voltado demasiadamente para a academia. O que eu acho que não pode ser o contrário. A proporção não pode ser muito, não pode ter um disparate muito grande, porque é o pilar da universidade. Se a gente não formar acadêmico na universidade, vai formar onde? É um problema sério. Mas do meu ponto de vista, tem que se oferecer algumas alternativas. Eu vou dizer alguns dos modelos que eu vi. Dois, bem rapidamente. Primeiro modelo, a CAPES chamou o ano passado os empresários do setor de biotecnologia, e chamaram as empresas grandes, e por alguma razão chamaram a gente lá, e chamaram os coordenadores dos programas de pós-graduação em biotecnologia. Então, 42 universidades, por incrível que pareça, o único representante que não estava lá era o representante da UFSCar na ocasião. Eu não me lembro quem que era, mas não tinha o representante da UFSCar. Tinha o representante da USP, da USP Ribeirão, enfim, de todas as universidades. O que o pessoal está fazendo? Qual é a mentalidade que o pessoal está tendo agora? Eu me lembro de ter escrito isso para a Edim enquanto eu estava na reunião. o pessoal entendeu que a parte acadêmica, científica, ok, tem que evoluir, tem que evoluir, mas está em um patamar muito bom. Eu estive no Max Planck em 2006, era outro mundo. Eu estive no Max Planck agora. Professor, a estrutura que esse departamento de química tem hoje, talvez o prédio não seja bonito, mas a estrutura para trabalho, ela bate de frente com a estrutura dos melhores centros que eu conheço e não conheço muitos no mundo. Isso reconhecido por pessoas de fora, certo, Rodrigo? Quando eles vêm aqui. Então, assim, nós temos que continuar investindo, acho que a política tem que ser essa, mas eu acho que está mais bem azeitado. Eu acho que o que falta, talvez, é a gente, bem, já está azeitado, está nos trilhos, então, bota um bom maquinista aí e vamos pensar um pouquinho fora da caixa, que é o que o pessoal de biotecnologia está fazendo. O que eles estão fazendo? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu não sei se isso é extremamente bom, se é ruim, eu só acho que é válido o modelo, é válido testar para saber o que vai acontecer. As teses de doutorado, as dissertações de mestrado, começam com um problema da indústria para a biotecnologia. Não todas, eu estou dizendo para o mundo, vamos dizer assim, uma das áreas da pós-graduação em biotecnologia nas universidades. Por quê? Porque às vezes o cara olha e fala assim, cara, puta, seria muito legal desenvolver uma vacina para a gripe. Mas às vezes o cara não está ali no top do mercado sabendo que já tem uma vacina para a gripe que daqui a pouco está chegando aí. Mas se o cara pegar aquilo ali e falar assim, não, vamos fazer uma vacina para um outro tipo de vírus, por exemplo, gripe suína, sei lá, com algumas pequenas modificações que às vezes são possíveis, às vezes não, o negócio já tem outra roupagem. E aí, como é que funciona? A CAPES dá a bolsa, a empresa dá o equivalente a uma taxa de bancada para o pesquisador e para o aluno, desde o começo são discutidos acordos de propriedade intelectual, se sair, se não sair, a pós-graduação é uma pós-graduação clássica, vai estar definido o que é publicável, o que não é publicável, o que é feito, o que não é feito. No final, se tudo é errado, a empresa tem alguém que entende a filosofia da empresa, então esse cara sai praticamente empregado. Todas as universidades estão fazendo isso, eu não sei, eu fiz CAR justamente porque não estava lá, todas, sem exceção. E o presidente da CAPES, falei isso para o Edinho, o Moacir também já sabe disso, assumiu o compromisso eu não sei se isso está valendo agora, de fazer o seguinte, falou abertamente, de peito aberto, falou nós vamos trabalhar para que o pesquisador na universidade, que de alguma forma tiver colaborado com o produto que está na prateleira, veja, não é que o cara vai fazer, se botar o pessoal da universidade para fazer produto e botar o pessoal da indústria para fazer ciência, nós vamos virar o país de ponta cabeça, não é isso. Mas que de alguma forma participou de um processo de um produto de prateleira, não é patente, um produto que está lá de venda, esse cara vai ser pontuado como se ele tivesse uma publicação em uma revista de impacto dos parâmetros de nature, de science, esse tipo de coisa, para valorizar o currículo do pesquisador também nisso. Agora veja, só para dar acabativa, eu não sei se esse é um bom modelo, talvez seja um modelo péssimo, talvez tenha consequências ruins para a academia, mas eu acho que é preciso começar a fazer alguma coisa e avaliar os indicadores. Depende da agência, vai conseguir, cada um dos cinco artigos, qual é a qualidade, certo? O grande problema da universidade é que nós temos dois sentidos, a pesquisa é, aliás, a pesquisa é converter dinheiro e conhecimento, a inovação é converter conhecimento e dinheiro, a universidade já é despreza a segunda parte. Inexperce, a inovação é isso aí. Então, se você vai entrar na universidade para fazer concurso, vai te pedir o quê? Artigo. O patente não tem nada. Quando de fato a patente é uma coisa que, isso está na primeira página do DPI, se a coisa que você vai querer patentear não é uma coisa útil, não existe patente. Então, já de por si, intrinsecamente, eu não vou se querer parar ajudar o que foi pronto. Isso é bom no começo. Então, a universidade está muito longe, principalmente os químicos, os físicos, sabe? Quando você tem que mandar o presidente do físico, a patente que eu presento o centro do físico, tá? Os outros são caras diferenciados. Mas, em geral, o departamento pensa completamente ao contrário, tá? Se você tem 20 alunos, ele tem a mesma carga horária de um cara que só, só da aula. Sim. Então, onde que está o incentivo universitário? Zero. Por isso que eu acho que esse modelo da Capes é um modelo interessante. Eu já trabalhei com o Projeto BIT, e hoje eu trabalho com o RAE também, sabe? Com o World System. E, pelo que eu vejo, hoje a Papesca dá um valor bem considerável para iniciar em peso. Agora, por outro lado, você tem uma alta carga de taxa para abrir uma estatata. Sim. Não é meio sem lógica que você está saindo do ponto zero, mesmo que cada componente tenha uma bolsa. E você tem que ter uma empresa. E a carga de existir uma empresa, de onde tirar recurso para quem parte do zero? Você está entendendo? Tem que ter uma empresa. A cada dia da empresa não. Precisa, na primeira fase, acho que não. Não precisa não. Na primeira fase, Mas a hora que o projeto... A primeira fase é a sua ideia. Mas a hora que o projeto for começar, tem que ter empresa. Aí abre empresa. Aí abre empresa. Mas se eu entendi o que ele está falando... Então, você vai iniciar. Você tem que ter empresa. Essa empresa, ela é 100% de emprego. Isso você vê um gasto muito grande em relação ao que você vai ter. E você não está gerando... Você não vai falar nada. Você está basicamente pesquisando e preparando para ser um produto. Vamos lá. Então, deixa eu te passar o que eu penso um pouco sobre isso. É só a minha opinião. Tá legal? A parte da FAPES está feita. Entendeu? A parte da FAPES está feita. Vamos lá. Então, cada um tem que saber a sua parte. O empreendedor também tem que assumir o risco. Entende? Porque se o risco fica só para os órgãos de fomento, a gente cai no segundo slide. A nossa meta está aqui. Eu não quero sair da minha zona de conforto. E aí você não vai empreender, bicho. Seu projeto vai rodar, você vai fazer uso da bolsa. Se a tecnologia deu certo ou não, as tecnologias dão errado. É para isso que ela é feita. Então, o ideal seria que no T0 você tocasse o teu projeto, mas faturasse. aí vem a segunda parte da história. Como? Aí é que eu acho que precisa haver uma sensibilização, não da FAPESP, mas do governo, de entender que uma empresa startup pode sim, por exemplo, ter determinados tipos de isenção fiscal. Mas é óbvio que o teu aluguel, cara, não tem jeito, bicho. Você vai ter que ralar para pagar o seu aluguel. não é função de ninguém mais fazer isso que não a sua. Entende? Exato. E é o risco. Porque se você não tiver o risco, cara, você, a Luísa, dona do Magazine Luísa, é um dos maiores modelos de empreendedorismo não tecnológico, da palestra e tal. Eu assisti uma palestra dela, ela falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim, eu só fiz o que eu fiz porque eu não sabia que era impossível. Se eu soubesse que fosse impossível, eu não teria feito. eu não sei se a frase é dela ou se ela copiou de alguém. Ou seja, ela não tinha dimensão de onde ela podia chegar. Ela foi e começou. Pô, tem uma conta aí de cinco mil reais, não tem jeito, bicho, temos que faturar cinco mil reais, vamos vender picolé na esquina. Não é o ambiente adequado, concordo com você. Mas também, por outro lado, não é exclusiva a função do governo fazer isso. Como isso acontece, por exemplo, na Finlândia? Agora vamos sair daqui para lá. É outra realidade, porque na Finlândia você tem a tal da Bolsa Social, que todo mundo, por conta da exploração do petróleo, parte do dinheiro não é dividido nos governos e os governos aplicam. Vai para a tua conta corrente. Você ganha lá dois mil, dois mil e quinhentos euros por mês dos royalties da exploração. Vai fazer uma proposta dessa aqui no Brasil. ao invés de ir para o governo. Aí vem, vamos pensar, a escola pública, a escola pública, vamos ser um pouquinho radical, a escola pública não funciona no Brasil. Não funciona hoje no Brasil. Vamos pensar, a saúde, vai, alguns lugares até, vamos admitir. Segurança não funciona. Então ao invés desse dinheiro ir para o governo, para o governo distribuir para investir nessas políticas, que vá para o cidadão e o cara contrate o plano de segurança privada, contrate o plano de saúde privada. Privatiza tudo. Aí vão, desculpa a expressão, mas aí os socialistas e os comunistas de plantão vão, então não tem muito modelo. Vão ter que trabalhar. Vão ter que trabalhar, por exemplo. Então vamos lá. Então veja só. O que eu acho que seria justo no Brasil e factível, porque também o justo às vezes não dá para a gente ser Finlândia, Noruega, perdão. O que funciona no Brasil? O que funcionaria no Brasil? Se ficar caracterizado que a empresa do cara é uma startup, se ficar caracterizado que o cara está fazendo alguma coisa de alta tecnologia porque já é muito mais difícil. Eu tenho amigos que trabalharam com alta tecnologia que resolveram fechar tudo e abrir loja de calçado, porque é melhor. Se tem essa sensibilidade, por que não haver por um ano uma isenção fiscal? É, mas ainda é muito pouco perto do que poderia ser feito. Então eu acho que isso começa a ser factível nas nossas discussões. Eu acho que isso deveria começar a ser levado em consideração. Por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo com o CNPq. e o CNPq me sinalizou positivamente. Agora, o CNPq, conosco, nós vamos conversar com a Receita Federal. Veja só, eu escrevo um projeto científico em que eu sou coordenador, então eu assumo toda a responsabilidade pelo projeto e pela geração dos indicadores e vou ser cobrado por isso. Certo? Ótimo. O CNPq entende num comitê, pode ser uma assessoria de ROC com um comitê ou só um comitê, que aquilo é factível. E decide, então, liberar o projeto RAI, digamos, bolsas de pesquisa. Que são bolsas de pesquisa, mas dentro de um projeto que visa o dia a dia da empresa, não de universidade. Eu sou responsável pelos bolsistas e tal. E diga-se passagem, se esse bolsista entrar na justiça do trabalho, você pode ter alguns problemas. Hoje já tem um histórico bom, já tem alguns cases bons, mas enfim, vamos concentrar. E eu, obviamente, que tenho que oferecer uma contrapartida ao CNPq. Nos nossos projetos, as nossas contrapartidas variam de 50% a 100% do valor do projeto, que é o que a gente acha justo. Comprovado por nota fiscal da empresa, comprovado por desembolso, pelo balancete, tudo certinho, bonitinho, comprovado. O que eu indaguei o CNPq? Eu falei, olha, vamos dizer um valor. Eu tenho que oferecer 300 mil reais de contrapartida nesse projeto, não tem? Tem. Eu preciso comprar essa máquina, não preciso? Por que eu não posso comprar ela como importação direta? Porque se eu for comprar uma máquina de 300 mil reais nacionalizada, ela, para a empresa, é a mesma coisa de, na academia, vocês compraram uma máquina de 60 mil reais. Não é o dobro. Não é a conversão. A carga tributária é mais do que o dobro. E o CNPq entendeu. Como? Falou, não, não, nós precisamos de indicador que vai aferir que essa máquina vai ser para isso. Eu falei, é lógico. Então, vamos, instala uma comissão, fazemos visitas periódicas, a gente emite relatórios, você coloca um sistema computacional, de auditoria, qualquer mecanismo. Aí esbarra em algumas outras coisas. Então, agora, o próximo passo é a gente discutir essas possibilidades com a Receita Federal. para saber se a gente poderia fazer a doação do dinheiro para o CNPq e o CNPq fazer o processo de importação de um equipamento que vai ser usado no projeto do CNPq como contrapartida e que, de qualquer maneira, vai estar dentro do projeto. Talvez, a gente não consiga a isenção total, mas durante a vigência do projeto, sim. Depois que acabou o projeto, senta, discute. Vai continuar o projeto? Vai. Prova. Está aqui. Não vai continuar o projeto? Vai pegar a máquina e vai ser exclusivamente para uso em serviço ou qualquer outra coisa? Então, agora, você paga os impostos. Então, você tem possibilidades? Eu vejo assim, existem maneiras de fazer isso. O que falta é vontade política. Porque, por exemplo, enquanto está no CNPq, enquanto está na FAPESP, por mais que a máquina seja travada, por mais que as pessoas reclamem, cara, é muito bom para o Brasil. O duro é a hora que cai no cara que é cara a crachá. Aí é mais complicado. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... São as propinas que você tem. Ih! Aí... Aí vou fazer um outro seminário de propina. Você é... Faz parte do programa. Sua vida tem que ser o mais livre possível. Tem que ser o seu guido, o seu telefone, o seu e-mail, etc. Está tudo liberado para que seja fiscalizado todo dia. Quando você não tiver isso, não tem solução para isso. É... 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 É...